Hoje a TV Suprem vem até a Embaixada da China acompanhar uma coletiva de imprensa que visa divulgar a exposição internacional de importação da China. O objetivo é compartilhar o seu mercado consumidor de mais de 1 bilhão e 300 milhões de pessoas. O governo chinês estima que o país deve importar mais de 10 trilhões de dólares nos próximos 5 anos e promove a feira para estimular as empresas brasileiras que, segundo a ministra conselheira econômica e comercial da China, deveriam divulgar mais os produtos que produzem, tendo em vista o potencial do mercado interno chinês. Às vezes acontece, muitos chineses estão a divulgar os produtos brasileiros. Na imprensa chinesa, muitos artigos sobre os produtos de destaque do Brasil. Mas nós, raras vezes, vimos as divulgações feitas pelos brasileiros. Quando perguntada sobre as questões ambientais, a ministra destacou que há uma meta de diminuição da utilização dos combustíveis fósseis e garantiu que, apesar da China ter normas próprias nesta área, há uma grande preocupação em garantir a sustentabilidade do planeta. O governo chinês, nós estabelecemos já uma meta para diminuir a utilização da gasolina, mas aumentando o aproveitamento dos combustíveis líquidos. Para o ministro conselheiro da Embaixada da China no Brasil, a gigante asiática está aberta ao diálogo com qualquer governo e disse o que espera das relações bilaterais entre China e Brasil. O nosso desejo com o próximo governo do Brasil é que siga essa trajetória de crescimento da parceria entre China e Brasil para que possamos preparar para construir ainda melhor essa parceria que tem vindo a beneficiar muito dos nossos dois povos. Que é, aliás, um consenso da sociedade brasileira. E o nosso objetivo é aumentar o comércio com o Brasil, diversificar o comércio com o Brasil, identificar mais oportunidades, não apenas de comércio, mas também de investimento, e institucionalizar ainda mais os mecanismos de recuperação ainda no Brasil. E, portanto, nós estamos abertos para dialogar com o próximo governo. A Exposição Internacional de Importação da China acontece na Expo Brasília, no Parque da Cidade, no dia 5 de novembro, e a entrada é franca. TV Suprem Para uma nova consciência, uma nova televisão.